Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as bactérias. Nessa aula, nós vamos estudar a fisiologia bacteriana, onde nós vamos entender como que acontece a nutrição bacteriana, quais os outros fatores de crescimento, que tipo de reprodução que a bactéria apresenta, os mecanismos que ela adquire, variabilidade genética, benefícios e prejuízos. Essa aula é um pouquinho mais longa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, com relação à nutrição dos microorganismos, qualquer ser vivo, qualquer célula viva, ela precisa se nutrir. Então, ela tem diversas maneiras de fazer isso. Uma célula que faz fotossíntese vai se nutrir através do processo de fotossíntese. Uma célula que vai ser heterotrófica, que não produz seu alimento, vai se nutrir através da absorção de nutrientes. Então, os nutrientes, para que eles são importantes? Eles são importantes principalmente para a geração do ATP, da energia, mas a gente vai ver que outros nutrientes também têm muita função, além da produção da energia, funções que a célula tem que executar, que são indispensáveis. De maneira geral, os nutrientes são divididos em macronutrientes, aquele que os organismos precisam, as células precisam em grande quantidade, e micronutrientes, aquelas que são necessários em pequenas quantidades. Com relação aos macronutrientes, nós temos aqui o exemplo do carbono. Então, o carbono é o elemento químico em maior quantidade nas células vivas. E o carbono, ele faz parte da estrutura das células. Então, fontes de carbono são imprescindíveis para que uma célula cresça, se reproduza e sobreviva. Então, nós temos aí a disponibilidade de carbono quando a gente ingere, por exemplo, carboidratos, lipídios e proteínas, as biomoléculas. A gente também tem uma grande necessidade de oxigênio, de hidrogênio. Então, são considerados macronutrientes. A bactéria tem que ingerir esses tipos de elementos para poder continuar sobrevivendo. Então, a gente também tem outros aqui, potássio, cálcio. Então, por exemplo, as bactérias que fazem aquele processo de exporulação, que a gente falou na aula passada, elas vão precisar de uma grande quantidade de cálcio para a formação do esporo, ou do endosporo. Já os micronutrientes, eles são requeridos em pequenas quantidades, mas não por isso vão ser menos importantes. São super importantes também. Então, temos aqui alguns exemplos, manganês, cobalto, zinco, cromo. Então, por exemplo, o cromo é um micronutriente que ele vai fazer parte do metabolismo da glicose. Então, o metabolismo da glicose, por que que acontece? Para a geração da energia, aquela energia química na forma de ATP. Então, vocês lembram? A glicose vai ser processada até chegar no ponto final onde ela vai formar a molécula de ATP. Se o cromo não estiver presente em algum momento ali daquele processo, provavelmente haverá problemas no metabolismo dessa glicose, problemas na geração de ATP, que vai prejudicar muito a célula. Então, macronutrientes e micronutrientes. Nós temos também, além da nutrição adequada, que é muito necessária, claro, que é essencial às células, nós temos outros itens, outros pontos que nós chamamos fatores de crescimento. Então, além da nutrição, nós temos aí, por exemplo, a temperatura como fator de crescimento. Por que que a gente põe nosso alimento na geladeira? Porque a gente baixa a temperatura do ambiente e o que acontece com o alimento? Ele tem uma maior preservação. Os micro-organismos têm uma maior dificuldade de atacar eles, o alimento, e tem uma maior dificuldade para se reproduzir no meu alimento. Então, a temperatura, ele é um fator de crescimento. Temos também o pH, o teor de acidez, a presença ou ausência do oxigênio, o teor de umidade, presença da molécula de água, a concentração entre as moléculas de águas e os sais que estão presentes no ambiente. E se a gente estiver falando de uma cianobactéria, por exemplo, é um ser fotossintetizante, é claro que vai ser necessário, como fator de crescimento, a luz para que faça a fotossíntese. Então, a gente tem esse gráfico demonstrando o efeito da temperatura no crescimento microbiano. Então, a gente percebe aqui no gráfico como um gráfico de plano cartesiano. Então, a gente tem aqui o eixo Y e o eixo X. Aquela parte da matemática, que às vezes a gente não gosta muito, para que eu tenho que fazer esses gráficos, plano cartesiano, para que serve? Então, está aqui uma demonstração prática disso. Então, no eixo X, a gente tem aqui a temperatura e no eixo Y, aqui a taxa de crescimento das células, multiplicação celular das bactérias. O que a gente percebe aqui? A gente vê aqui o início do gráfico e a gente percebe que, conforme a temperatura está baixa, a taxa de crescimento celular está baixa. Por quê? Porque na membrana plasmática tem lipídios, tem gordura. A membrana plasmática bacteriana é igual. Então, o que acontece com a gordura quando ela está em uma baixa temperatura? Ela endurece, ela solidifica. Então, há uma solidificação da membrana e a paralisação do crescimento. O que a gente percebe aqui? Conforme a temperatura aumentou um pouquinho, o que aconteceu com a taxa de crescimento? Aumentou também. Então, o que aconteceu? Conforme a temperatura aumentou, um pouquinho mais quente, as reações enzimáticas, as enzimas, trabalharam de forma mais eficiente. Eu venho aqui, aumento a temperatura, olha lá, crescimento. Aumentou também. Até eu chegar num ponto que esse crescimento celular vai chegar num ponto ótimo, ou seja, a temperatura na qual eu provoco a maior taxa de crescimento bacteriano. E o que a gente percebe depois dessa temperatura aqui? Se eu aumentar um pouquinho mais essa temperatura, a taxa de crescimento cai. Até chegar aqui bem baixa. Então, uma temperatura um pouquinho mais alta pode até mesmo zerar a minha taxa de crescimento bacteriano. Então, qual é o efeito da temperatura no crescimento? Resumindo, nós temos aqui, com temperaturas baixas, eu tenho uma taxa de crescimento celular baixo. Essa taxa de crescimento celular vai aumentando, conforme eu tenho o aumento da temperatura, até que ele atinja um ponto ótimo, onde eu tenho uma temperatura X, que vai propiciar a maior taxa de reprodução celular. E após isso, eu tenho a queda da taxa de crescimento. Então, existe uma temperatura limite para que eu estimule o crescimento bacteriano. Assim também, nós teremos o efeito do pH no crescimento dessas bactérias. Então, o pH é aquela faixa que a gente consegue medir a acidez ou a alcalinidade ou mesmo a neutralidade de alguma coisa. Então, o pH vai em uma escala de 0 a 14 e isso também vai influenciar no crescimento dos micro-organismos. O que vai acontecer? Novamente, aqui a gente tem o eixo X e aqui o Y. Então, a gente tem aqui o crescimento celular bacteriano em função do pH. Então, se a bactéria estiver num meio, num meio de cultura ou no meio ambiente, aonde ela estiver sobrevivendo e houver uma mudança de pH brusca, uma mudança de pH que ela não consiga se adaptar, ela não vai sobreviver. A ciência conseguiu detectar que alguns grupos de bactérias gostam de um ambiente mais ácido para sua sobrevivência. Outras preferem um ambiente mais alcalino, do pH após o 7 até o 14. E a maioria das bactérias vão preferir um pH neutro, aqui na faixa do 7. Então, eles denominaram as bactérias que se adequam bem a um ambiente ácido, acidófilas. As bactérias que se adequam a um ambiente com o pH próximo ao neutro, neutrófilas. E as bactérias alcalifílicas, que preferem um ambiente alcalino mais básico, aquele pH mais alto. Então, assim, a gente tem uma variedade de faixas de pH que as bactérias conseguem tolerar. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, as neutrófilas. Aproximadamente entre o pH aqui 5,5 até aqui, o pH mais ou menos 8, é uma faixa que elas conseguem ainda sobreviver-se e reproduzir. Se eu pego uma bactéria que vive nessa faixa aqui e coloco ela num pH 11, ela não vai tolerar. Então, não vai haver sobrevivência celular daquela bactéria. Nós também teremos o efeito do oxigênio sobre o crescimento bacteriano. Então, nós temos grupos de bactérias, a maior parte delas, que vão necessitar do oxigênio, desse oxigênio O2 gasoso, que a gente respira também, para poder se reproduzir. Então, se a gente colocar uma bactéria que seja aeróbica restrita num tubo de ensaio com o meio de cultura, elas vão se concentrar aqui, próximo aonde tem ar, aqui, próximo ao vazio do tubo. Por outro lado, nós temos outras bactérias que não toleram o oxigênio. Alguns grupos restritos são chamados anaeróbicos ou anaeróbios restritos. São aqueles que se reproduzem na ausência de O2. E aí o que vai acontecer no tubo de ensaio? Elas vão fugir do oxigênio. Então, elas estão se concentrando aqui embaixo. A gente ainda tem um terceiro grupo que, tanto faz, chamado aeróbico facultativo. O que é algo facultativo? É aquilo que a gente pode escolher. Sim ou não, vou ou não vou. Então, aqui, o facultativo são aquelas bactérias, aquele grupo de bactérias que vai conseguir tanto sobreviver, se reproduzir, tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Então, se houver oxigênio, a bactéria vai utilizar. Na falta do oxigênio, ela vai conseguir se reproduzir na ausência do oxigênio. Então, nós chamamos aeróbicos facultativos. Ou também você pode encontrar anaeróbico facultativo. Certo? Pode encontrar com N aqui também, tanto faz. E aí, no tubo de ensaio, como que essas bactérias iam se concentrar? Ia ficar espalhada. Olha lá, aqui tem ar, aqui tem o ar, o oxigênio. Então, eu ia ter bactérias aqui usando oxigênio e outras já se proliferando nesse ambiente aqui sem oxigênio. Então, essa classificação bacteriana conforme a necessidade de oxigênio. Nós temos a reprodução bacteriana. Então, como qualquer célula, qualquer organismo vivo, a bactéria faz o processo de reprodução. O que seria esse processo? Seria a duplicação. Então, como que uma bactéria gera outra? Através da reprodução assexuada. A gente chama de divisão binária ou bipartição. Então, o nome está falando. O que seria bi? Dois, certo? Então, binário, dois. Bi, dois. Então, uma bactéria origina duas. Então, a gente vai ter aqui uma mãe e uma filha. Claro, uma é mais nova que a outra. E aí, a gente vê aqui esse processo. E isso tudo é muito rápido. Isso é uma vantagem estratégica de vida que a bactéria tem. Então, por exemplo, aí colhe, duplica-se a cada 20 minutos. Certo? Então, a gente vê aqui, neste gráfico. Se a gente tiver uma bactéria agora, daqui a 20 minutos eu tenho duas. Daqui a 40 minutos eu tenho quatro. Daqui a 60 minutos eu tenho oito. Daqui a 80 minutos eu tenho 16. E assim por diante. Então, claro que quando eu chegar neste ponto, por exemplo, a bactéria mãe, de repente, ela já morreu. Mas quantas descendentes ela já deixou? Muitas. Então, é por isso que a gente sempre tem um crescimento que está acelerado. E se for uma bactéria patogênica, nós temos problemas com isso. Isso a gente fala que é um aumento exponencial do número de células. Porque a gente vai multiplicando por dois e não somando. Nós temos mecanismos de variabilidade genética que as bactérias vão executar. E o que seria isso? Variabilidade genética. Onde a bactéria, ela ganha fragmentos, pedaços de DNA, de material genético, diferente do dela. Como que pode acontecer? Nas bactérias nós temos três processos. Conjugação, a transformação e a transdução. Então, esses processos podem ocorrer de forma natural ou ainda induzidos. Então, nos laboratórios que trabalham com bactérias, com vírus, os laboratórios eles conseguem executar técnicas que induzem as bactérias a fazer esses processos. O primeiro processo que a gente vai ver é a da conjugação. Então, na conjugação, uma bactéria, ela vai passar a cópia do seu plasmídio, aquele material genético em forma de anel pequenininho, para outra bactéria, por via uma ponte. Que ponte que ela vai fazer? Uma ponte citoplasmática. Então, ela vai... Geralmente são bactérias que têm fimbras, aqui no desenho de baixo. Uma dessas fimbras, ela vai alongar e vai conectar numa outra bactéria. E aí, ela vai mandar a cópia do seu plasmídio para esta outra bactéria. Vocês lembram que o plasmídio era um anel de DNA? Sendo DNA, pode conter genes, receitas. E os plasmídios contêm receitas que geralmente dão a bactéria resistência aos antibióticos. Ou seja, tem uma bactéria aqui e ela tem um plasmídio que dá para ela resistência à penicilina. Ela encontra uma outra bactéria e ela faz aqui um processo de conexão. Então, ela passa para essa segunda bactéria. E olha lá, as cópias de plasmídios. E a partir desse momento, essa bactéria que recebeu, passa a ser resistente também. Processo de conjugação. O segundo processo de variabilidade genética é a transformação. O que acontece quando qualquer ser vivo, ele morre, ele perde a vida. Esse conceito tão difícil que a gente tem, que é dizer o que é vida. Mas a gente não consegue definir, mas todo mundo sabe. E aí, quando essa vida acaba, as células vão se decompor. Conforme qualquer coisa se decompõe, vão ficando fragmentos dessas coisas no meio ambiente. E o DNA não é diferente. O DNA é uma biomolécula, uma macromolécula. Ele fica livre no meio aonde bactérias morreram. O que vai acontecer? Então, vamos acompanhar aqui no desenho. Uma bactéria, ela morre. Olha lá, começa a se decompor. Número 2. Fragmentos do seu DNA ficam no meio ambiente. Número 3. Outra bactéria viva pode estar passando por ali. Esse fragmento de DNA, que morreu no número 3, vai penetrar nessa bactéria receptora. Número 4. E a figura aqui, número 5, está mostrando isso ao DNA aqui. Azulzinho, entrando na bactéria viva. Esse fragmento de DNA, número 6, entrou na célula. Lá, está aqui, e ele vai se conectar, número 7, ao DNA bacteriano, da bactéria viva. E aí, o que a gente conclui a partir disso? O que esse fragmento de DNA pode estar levando? Gene. E com isso, essa bactéria transformada pode ter recebido um gene que ela não tinha. Assim também, a resistência aos antibióticos vai sendo aprimorada entre as bactérias. Elas vão ganhando genes de outras bactérias que morreram. E aí, cabe aqui nós pensarmos muito na questão dos antibióticos. Porque se nós tomarmos os antibióticos de uma maneira errada, nós vamos estar matando algumas bactérias e permitindo que elas doem fragmentos de DNA para outras. Certo? A próxima forma de variabilidade é a transdução. Essa forma, ela vai envolver um vírus. Mas não é o coronavírus, gente. É vírus que ataca a bactéria. Vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos. Aqui, ó. Ou fagos. O que vai acontecer? Esse vírus, esse fago ou bacteriófago, vai injetar o material genético dele na bactéria. O que vai acontecer? Se é material genético, DNA, esse DNA do fago vai integrar-se ao DNA da bactéria. Olha lá. A bactéria vai assumir os comandos que esse pedaço de DNA viral passar. Então, ela vai ordenar, esse pedaço de DNA viral vai ordenar que haja a produção de novos vírus. Número 4. E a célula bacteriana fica trabalhando para o vírus, produzindo novos viruzinhos, filhotes de vírus. Certo momento, pode acontecer a lise celular, onde os vírus vão sair e infectar novos vírus aqui, ó. Novas bactérias, desculpa. Fazendo novamente todo o processo. E aí, o que a gente percebe aqui? Que existe uma variabilidade genética ampliada. Então, a gente tem aqui material genético do vírus entrando e material genético da bactéria antiga que morreu e material genético da bactéria nova. Então, percebam bem as cores que estão aparecendo aqui neste slide. E aí, novos vírus que vão saindo de dentro das bactérias vão tendo uma variabilidade muito maior no seu material genético. Isso que a gente fala que os vírus sofrem muita mutação. Isso também vai acontecer nas nossas células. Quando a gente falar de vírus, a gente vai ver com maior detalhe. Assista a continuação dessa aula na parte 2. Até mais, gente!